Agora a gente fala do programa Valadarense Fica Vivo, que desenvolve ações para ajudar jovens e parentes a se manterem longe da criminalidade violenta. Só no ano passado, mais de 5 mil jovens foram atendidos. A reportagem está aqui, pode balançar. O programa foi implantado há mais de 10 anos. O Fica Vivo atua na prevenção e na redução de violência de um público em que a faixa etária vai dos 12 aos 24 anos de idade e que mora em locais considerados vulneráveis. Em Governador Valadarense, existem duas unidades. Que é a unidade do Turmalina e a unidade do Carapina. Essas foram implantadas respectivamente em 2005 e 2013. E desde então a gente vem conseguindo alcançar o objetivo do programa, que é reduzir homicídios. Hoje, no ano de 2022, nós temos uma redução de 50% desse número de homicídios nessas duas áreas. O que vem mostrando o que o trabalho vem desenvolvendo ao longo desses anos. Uma das propostas do programa é promover o esporte. Segundo Jaqueline, atualmente, o Fica Vivo tem três oficinas. As oficinas têm um viés de cultura, esporte, cidadania, que tem por objetivo aproximar os jovens desses territórios para diálogos que sejam, para além da prática esportiva, de cultura ou de cidadania, possibilitar encaminhamentos que se fazem necessários, dialogar sobre o mercado de trabalho, educação, saúde. Então, a oficina é atrativa, mas a intervenção vem por detrás do trabalho que é desenvolvido. Em Governador Valadares, o programa Fica Vivo apresenta resultados positivos. Só em 2022, foram atendidos mais de 5 mil jovens, entre 12 a 24 anos. Ainda de acordo com informações, a criminalidade que envolve a faixa etária diminuiu em 50%. Além do programa Fica Vivo, há também o projeto Mediação de Conflitos. O programa Mediação tem o objetivo de trabalhar ou buscar formas de administrar situações conflituosas para que isso não reverbere lá na frente, por exemplo, em crimes, em violência ou criminalidade, que muitas das vezes está dentro da casa desses jovens. Então, é buscar fórmulas de diálogos pacíficos e evitar que esses adolescentes e esses jovens também estejam em uma condição de vulnerabilidade ou de negligência, por exemplo, familiar. Os programas de prevenção à criminalidade são desenvolvidos pelo governo de Minas. Para 2023, a previsão é ampliar o programa em mais três cidades mineiras. Existe um edital aberto para a contratação de oficineiros. O site para acessar o edital é www.institutuelo.org.br e depois é só abrir a aba Processos Seletivos Abertos. Ou se o interessado preferir, pode ir pessoalmente na sede do projeto situado na Avenida Raimundo Albergaria, número 31, bairro Santa Helena. O horário de atendimento é de 10h45 da manhã, às 5h da tarde, de segunda a sexta-feira.